Música E só mais agora, arrombados do caralho! Tá tudo certo por aí, Kelson? Contanto que eu não esteja inalando amianto, essa explosão arregaçou tudo. Música A energia do elevador foi interrompida. Não saia. Música 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 O que é que os outros estarem aqui? O que é isso? Pode rolar! Forte incêndio de buraco! Acabou a bala, desculpa! Forte incêndio de buraco! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.